Mas nenhuma marca, nenhum distribuidor me dá nada, cara. Zero. Mas nem uma bolinha pra fazer esses testes aqui. Então as coisas que eu acho, eu falo mesmo, não quero nem saber. Depois... Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Júlio, proprietário da loja Blackstar. E hoje vamos para mais um review, tá? Da G&G GR16 CQB Blowback. Fechou? Vamos nessa. Sem mais delongas, aqui está a caixa da moça, caixa padrão da G&G, ok? É uma arma intermediária, já vou dizer porquê, tá bom? Mesmo esquema de sempre e tal, caixinha bonitinha. Tá um ventão desgraçado, hoje aqui vamos fazer o melhor que dá. Os passarinhos estão a milhão, até agora não teve cachorro, mas passarinho cantando a milhão. Apesar de a gente morar no centro aqui, a loja é ser no centro, tem muito passarinho que é muito legal, é bonito de escutar. Mas isso atrapalha um pouco, pessoal. Vamos se focar na arma, que é o que interessa. Vou botar a caixa aqui. Conforme já falei antes, tá? G&G GR16 CQB Blowback. Meg, metal, padrão G&G, tá bom? High cap, 450 tiros, tá bom? Ela é uma arma que está aberta, tá? O tamanho dela é aberta. Ela é 78 cm, fechadinha. Vai pra 69 cm, tá? Então é uma arma de tamanho médio, tá? Não é longa, nem curtinha demais. Se encaixa muito bem num CQB, tá? É uma ótima arma pra isso. Ok? O hop-up dela aqui, tá? Padrão G&G. Deixa eu botar aqui certinho. Pra vocês verem ali, fechou? Tá? É toda ela em fibra de nylon, tá? É aquela arma que é mediana, tá? Não tem gatilho eletrônico e não tem mosfet, tá bom? Ela é bruta, ok? É uma arma bruta, entendeu? Vamos lá. Já falei, toda em fibra de nylon. Essa parte da frente aqui, algumas armas de metal, ela também é fibra, tá? É atenção especial pra esse flash rider aqui, muito bonito, tá? Olha aqui, ó, bem acabadinho. Apesar do laranjão, dá pra manter porque ele é muito bonito, muito bem feitinho. Tá bom? Coronha crane, normal, tá? Estagiado, já tá aberto, já tá com bateria. O peso dela com bateria e munição vai mais ou menos, tá? Pra uns 2,5 nessa base, tá bom? Os arelhos dela reforçados, aquele G&G de metal, pode meter com o bandoleirão, sem dó. O cano dela interno é de 232 milímetros, tá bom? Um cano de 0,8 padrão, tá? Aquele cano clássico, mas eu indico pra vocês botarem um cano de precisão. Se quiser fazer uma compra no site da arma com o cano, já pode fazer. A gente já manda ela estaladinho, o cano já colocadinho, tá? Dá uma puta diferença na arma. Logo mais, como de prática, nós vamos pro crony, tá? Mas agora eu quero apresentar uma coisa que eu achei muito legal na arma, tá? Que é esse detalhe aqui. Vocês podem reparar que ela tem a alça, ó, e não tem a massa de mira, ó. Mas tem sim, tá? Só tá escondidinha. Tu levanta ela aqui, ó. Olha que legal. Pro cara que comprou a arma e vai usar essa alça e massa. Nossa, panela batendo. Alça e massa, tá vendo, ó? Ele pode usar essa daqui. Cara, isso aqui tá meio estranho, ó. É meio bobo, assim, ó. Entendeu? Galera, quem é do canal sabe que eu não pago pau pra ninguém. Ninguém me paga nada pra fazer isso. Eu faço porque eu quero. Eu faço pra ajudar o pessoal. Eu faço também pra vender. Só que nenhuma arma, nenhuma marca, nenhum distribuidor me dá nada, cara. Zero. Mas nem uma bolinha pra fazer esses testes aqui. Então as coisas que eu acho, eu falo mesmo, não quero nem saber. Depois, se não acharem ruim, põe aí no comentário, tá? Mas é mais ou menos isso, tá? Então aqui é essa mira, ó. Já tira uma base, tá? Cara, dá pra usar, tá? Mas não vai te dar lá essas coisas de precisão, tá bom? Apesar de tu poder regular toda a massa aqui, ó. Tu consegue regular tudo certinho, tá? Com os cliques aqui, ó. Altura, elevação, lateral, tá vendo, ó. Horizontal, vertical, tu regula tudo, tá? E a parte boa disso aqui é o seguinte, ó. Se tu quiser botar uma reddote ou uma luneta nessa arma... Nossa. Nossa. Tá. Se tu quiser botar uma reddote ou uma luneta nessa arma, é só tu desrosquear aqui, ó. Cara, barbadaço, ó. Já era. Tá? E essa parte aqui, tu puxa um botãozinho, fecha de novo. Olha aí, ó. Pode botar a mira que tu quiser aqui, nada vai te atrapalhar. Beleza? Agora vamos lá. Já remontei de novo aqui. Desmontei fácil, remontei aqui, tá tudo certinho. Vou baixar essa mira aqui, ó. Puxo nela assim, baixa, ó. Tá? Só pra ficar mais fácil aqui. E vamos apresentar o sistema que é o que dá o nome pra essa arma, tá? O blowback dela. Pessoal, assim, ó. Tá? Deixa eu ser franco com vocês. O blowback dessa arma, na verdade, não é bem um blowback. O cara que joga de GBB, por exemplo, ou o cara que joga com uma bolt, que a arma realmente, velho, entendeu? Tu atira ela ali, ela, entendeu? Esse blowback aqui é mais um cosplay de blowback, digamos assim. Tá? Porque tudo que ele vai fazer, ele vai abrir aqui a janela de gestão, ó. Conforme a gente atirar, tá? Depois que eu cronar, eu vou fazer esse teste. Só não sei como eu vou fazer porque a janela tá pro lado de cá e pra cá é a loja. Então, vou ter que atirar na loja, não sei. Já vou descobrir como é que eu vou fazer isso. Mas vamos pro crone primeiro. Depois eu mostro esse detalhe aí, tá? Vamos lá. Ok? Opa, desmontei o crone. 2,65, tá bom? Aliás, desculpa, 3,65, como tá no crone, tá? 3,65. Com a munição de 0,20. Isso aqui é padrão de G&G completamente normal, tá? Essa é a cronagem dessas armas mesmo. Como eu falei antes, se quiser botar um cano de precisão depois, ela vai subir aí pra uns 370, 380. Fácil, fácil com um cano de 0,1, tá? Vamos fazer uma... Vamos dar uma rajada com ela aqui, pra nós ver o roof dela. Lembrando, tá? Eu tô usando bateria de 11 nessa arma. O mais indicado seria a bateria de 7, tá? Que é a bateria que ela suporta uma vez que ela não tem MOSFET, tá? Dá pra usar de 11, cara. A arma aguenta, entendeu? Mas não é a mais indicada. Tu vai terminar com a vida útil da elétrica dessa arma antes do prazo normal, tá? Então, assim, se quiser botar, te arriscar botar bateria de 11, jogar um tempo com ela e depois botar MOSFET, dá pra fazer, tá? Mas eu indico começar com uma de 7, ou é botar a de 11, se arriscar um pouco, e ali na frente botar o MOSFET e não se incomodar mais, tá? Mas aqui ela tá com a de 11, porque eu acho que é a bateria mais indicada pra se jogar soft, tá? Vamos dar um roof aqui, vamos ver o que vai acontecer. Enquadrei. Então, vamos lá, ó. Já subiu um pouco a cronografagem, ó. Foi pra 372, tá vendo? E 15.4. Vou mostrar de novo, olha. 15.4. Tá? Esse é o rate of fire dela. Tá? Então, a cadência dela é uma arma até bem rápida, tá? Pra uma arma que não tem MOSFET, nem gatilho eletrônico, né? Ela é uma arma que realmente entrega uma velocidade bem razoável, tá? Claro, nós já vimos aqui no canal armas melhores em termos de tudo, tá? E até de velocidade, mas essa aqui realmente é uma arma que entrega uma velocidade bem razoável, tá? Colocando MOSFET já aumenta, fica a dica, tá? Então, vamos testar aqui esse blowback. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui, peraí. Então, pessoal, como todo mundo já sabe aqui, a gente tem algumas limitações aqui no espaço de teste, de gravação de vídeos, tá? Eu vou atirar então pra baixo, tá? Decidi que é a melhor forma pra mostrar pra vocês como funciona aqui o blowback dela na janela de injeção, tá? Mas vai picar a bola por tudo aí, vamos ver, seja o que Deus quiser. Vamos embora, tá? Vou mostrar pra vocês no detalhe aqui, tá? Então, cada vez que eu disparar, ela vai fazer esse jogo ali, ó. Nossa, ele pica pra tudo. Tá vendo? Vou botar uma rajada aqui, ó. Vamos ver agora, tá? Vou tentar mirar pra um chão aqui. Acho que já deu pra ter uma ideia de como é que funciona, tá? É só realmente... Eu vou chamar disso, tá? É só um charminho, tá? É só um detalhezinho da arma. Que é legal, é divertido. Vê ali a janelinha mexendo, tá? Dá um certo... Não vou dizer realismo, porque eu não vou enganar vocês, velho. Não dá realismo nenhum, tá? Mas é legal, é um detalhe. A arma é boa, tá? Uma boa arma, fibra de nylon, tá? Todas as características que eu já disse antes. Não é nada incrível, tá? É uma arma intermediária, ok? Não é uma arma top e muito menos uma arma de acesso, ok? Pena que essa arma não vem equipada, pelo menos com mosfet. Vem com fiação normal, GG, tá? Mas todo mundo sabe que botar um mosfet numa arma não tem muito mistério, né? E dá pra ser feito melhor um monte de arma, tá bom? Então, esse é o review da GG GR16 CQW Blowback, tá bom? Está disponível na loja a partir de hoje. Tá bom, pessoal? Obrigado por assistir o nosso canal. Valeu, adiante de todos. Um abraço, até logo, tchau. Tchau, tchau.